Olá pessoal, Diário de uma Guerreira hoje, indo para a aula de Aipidô, vou chamar quinta-feira, quente, eu na terça não fui, não fui para a aula, até senti falta da aula na terça-feira, é que às vezes encavalam os trabalhos, alguns contratempos e aí eu não consegui ir para a aula na terça-feira, mas hoje eu estou indo para a aula, hoje eu dei um jeito. Hoje está um dia bem abafado, agora são uma hora quase, uma hora, está um dia bem abafado hoje, está bem quente, mas vai chover pelo jeito, é, eu que falei para vocês, né, quando o dia está quente assim, para treinar é um pouco complicado, né, por causa do rakamá, da roupa, né, que a gente usa, e aí esquenta um pouco, né, mas esquenta só no começo, depois aí você vai se acostumando com o rakamá e com o treino, né, e eu tenho esse cabelão, né, esse cabelão esquenta também bastante. Bom, esses dias, gente, eu tive uma surpresa. Diário de uma guerreira hoje, indo para o treino de quinta-feira, das duas e meia, e então hoje é um dia quente, uma quinta-feira abafada, e com uma cara de que vai chover, né, mas com certeza vai chover, e na terça-feira eu disse para vocês que eu não fui para o treino, na terça-feira eu não fui para o treino porque eu não estava muito bem, eu senti uma indisposição nada sério, né, mas eu não estava bem, eu estava com um pouco de dor de estômago, então achei que foi, achei melhor não ir, né, para o treino, e aí eu não fui, e aí eu adiantei alguns trabalhos que eu tinha que adiantar, mas aí hoje eu estou melhor, né, e hoje eu estou indo para o treino. Eu senti não ir para o treino na terça-feira, né, fiquei bem chateada porque eu estou treinando para a faixa roxa já, né, e eu estou bem animada nos treinos da faixa roxa, eu estou estimulada para fazer o exame da faixa roxa, mas vai demorar um pouco, eu sei que vai demorar um pouco, eu estou começando, né, começando a me envolver, a memorizar as técnicas da faixa roxa. Como eu disse para vocês, eu já peguei todas as técnicas, escrevi o nome em japonês, escrevi o nome em português, né, escrevi como é que eu faço, fui descrevendo, né, como é que eu faço as técnicas, que eu falei para vocês, né, eu demoro uns dois, três meses, né, para me preparar para a faixa, né, para o exame da faixa, eu gosto de treinar bem, né, estar com umas técnicas bem firmes, então eu prefiro aprender, eu privilegio mais o aprendizado mesmo, do que essa ansiedade de ter a faixa, eu quero ter a faixa, mas eu acho que é mais importante você saber fazer as técnicas de fato, né, então hoje eu estou indo para o meu treino. Esses dias eu tive uma surpresa, porque a vida do treino, treinar uma arte marcial, acontece algumas coisas fisicamente na gente, que às vezes a gente nem toma conhecimento. Eu andei, eu estava fazendo um tratamento de cabelo, né, porque eu tenho muita queda de cabelo, e eu tenho muito, eu tenho um apego com o meu cabelo, assim, na verdade eu tenho um apego com o meu cabelo, né, eu sempre tive um apego mesmo, né, isso é ruim, é ruim, a gente não deve ter apego com nada, né, a gente não deve ter apego com nada, mas eu tenho um apego com o cabelo, eu tenho uma vaidade com o cabelo. Ai, meu cabelo estava caindo muito, aí eu fui fazer um tratamento para queda. Aí, eu estava fazendo esse tratamento para queda, aí a pessoa, a esteticista que estava fazendo esse tratamento para queda, ela descobriu que eu estou com um cisto aqui, nessa parte da minha cabeça. Tem um, tem um negocinho aqui alto, sabe, assim, né, parece que é um nódulo, tem uma coisa, né, tem um cistinho aqui, e está alto, né, eu não tinha percebido isso, eu mesma não tinha percebido que eu tinha, que eu estava com esse negócio aqui na minha cabeça. Aí, depois, juntando uma coisa com a outra, eu me lembrei que eu bato muito a cabeça, né, quando eu treino, assim, durante os uquenes, né, no tatame, mas não é uma coisa muito perceptível, né, não é uma coisa que fica doendo, é meio normal, eu bato bastante a cabeça mesmo, né, porque eu sou muito desajeitada nos treinos, eu sou muito desajeitada, eu sempre fui assim, eu sou muito meio descuidada, meio de me jogar muito, né, nas coisas. Então, eu sou muito distraidona, né, então eu bato bastante a cabeça, e geralmente é desse lado mesmo que eu bato, sempre desse lado. Então, eu tenho a impressão, né, que isso, que esse, esse cisto, que é tipo um galo, né, sempre batia, e eu falava, aí é um galo, né, vai sumir, porque é normal bater a cabeça e formar um galo e sumir, só que esse ficou, e ele já faz um tempo que ele está aí, né. E aí eu fui numa dermatologista, pra ver o que que era. Aí ela me pediu uma ultrassonografia, eu fiz tudo, eu vou fazer, quer dizer, eu não fiz ainda, eu vou fazer, ainda não sei o que que é isso. Mas pelo que eu pesquisei, eu acho que isso é um cisto mesmo, é um cisto, um cisto sebáceo, esses cistos que formam na cabeça, né, por causa do couro cabeludo, que é oleoso, né, e tem muito cabelo, e essas coisas todas normais, né, que acontecem com o cabelo, quando o couro cabeludo é oleoso, né, que é o meu caso. E aí isso me deixou um pouco assim, eu fiquei um pouquinho assim, cismada, porque se for, se for o cisto, esse cisto, talvez tenha que fazer cirurgia. E eu não quero fazer cirurgia, né, não quero. Ele não tá aparecendo, né, ele tá meio disfarçado. Se ele crescer, aí é complicado, porque aí ele vai começar a aparecer, porque ele tá bem grande, tá bem grande, né. A sorte é que o cabelo tá cobrindo ele, não tá aparecendo. Mas eu espero que seja uma coisinha assim, boba. Aí, depois, aí meu pai falou que eu vou ter que cortar o cabelo, aí eu já fiquei, aí eu fiquei, aí eu fiquei mal. Falou que vai ter que cortar o cabelo, aí eu fiquei mal. Imagina, eu fui uma pessoa apegada com o cabelo, né. Então, eu não quero nem pensar nisso. Aí eu já comecei a ficar neurótica, né. Vê se a lavar a cabeça, tu dá ovo. Coloquei vinagre de maçã no cabelo. Aí eu passei a amita, aí eu fiquei neurótica. Mas aí não adianta, né, gente, não adianta. Tem que fazer o exame e ver o que vai dar. Eu acho que é um cisto mesmo, né. Se ele não crescer, se ele ficar desse jeito, se for um cistinho mesmo, aí não é uma coisa complicada. Eu só não posso ficar batendo a cabeça, né. Porque ele vai ficando... Porque ele... Esse cisto, ele é formado também por batidas, né. Você vai batendo a cabeça, ele vai formando. É uma... É uma contusão, né. Contusão também forma esse cisto. Então, eu fui juntando as coisas. Então, assim, essas coisas acontecem, né. Quando você treina, acontecem essas coisas. Não é como você não fazer nada, né. Ficar em casa sem fazer nada. Acontece. Não acontecer coisas assim, né. E aí você tem que ir falando, né. Eu falei isso. Puxa vida, né. Bem agora que eu tô treinando, tô afastada. Mas assim, eu continuo treinando, assim. Não vou parar de treinar por causa do cisto, né. Só toma cuidado. Até porque eu já tô com esse cisto há muitos anos, já. Porque eu fui ligando as coisas. Já faz tempo que eu tô com esse cisto aí. É que eu fui deixando. Eu achei que fosse um galo. É um galo. É porque era um galo mesmo, né. Porque eu sempre batia a cabeça desse lado, né. Nos treinos que eu faço. Eu sempre batia. É uma coisa assim que nunca me chamou a atenção. Porque eu não sinto dor. É, eu bati. É aquela coisa. Você bate a cabeça, faz um galo e depois ele some. Eu fui deixando. Mas aí eu vi que já faz um tempo que ele está. Aí ele tá grande. E é isso, gente. Aí eu falei que com... Eu tenho dois senseis, né. Eu gosto dos dois. E eu converso mais com um deles. O meu outro sensei. Eu converso bastante com ele. Aí eu contei pra ele o que aconteceu. Eu falei, puxa vida, né. É bem agora. É sempre assim, né. Eu começo a treinar pra faixa roxa. Aparece alguma coisa. Ou é o braço. Ou é o joelho. Agora é um cistinho. Mas também essa coisa do cisto não tem nada a ver. Eu vou continuar treinando normalmente. E se tiver que fazer uma cirurgiazinha. É uma coisa externa. É uma coisa bem levinha. Não é nada sério assim, né. E também tem que... Se precisa fazer mesmo. Porque se for uma coisa muito... Que compromete a estética. Se ele não crescer. Não é necessário fazer, né. Uma cirurgia. Só se ele começar a crescer. Ficar grande. Começar a aparecer. Aí fica complicado. Mas aí o meu sensei. Esse meu outro sensei. Que eu converso bastante com ele. Eu conto as coisas. O que estão acontecendo. Ele falou. É Priscila. O caminho é assim mesmo. É um caminho difícil, né. Você tem os desafios, né. Mas é esse lado dos desafios. Das dificuldades que dão, né. Que fazem a conquista ser valiosa, né. Foi isso mais ou menos que ele quis me dizer. Porque às vezes essas coisas vão acontecendo e você acha que é só com você, né. Você fala. Ah, não é possível. Parece que é só comigo. Parece que é um olho gordo. É uma maciça. Não sei. Parece que... Parece que é uma conspiração. É uma conspiração, né. Dos homens machistas. Todo mundo. Não é, né gente. Não é. É uma bobagem. Se a gente começar a pensar assim, porque assim, o mental, a mente, a mente, ela acaba atraindo, né, as coisas. Se você começar a pensar que é uma conspiração, entendeu. Que tem um monte de gente contra você, né. Que todos os homens machistas querem te derrubar e as mulheres machistas também, entendeu. Que o Steve Segal fez, não contou. Imagina, né. Não tem nada a ver. Isso é viagem, né. Aí você começa realmente a atrair coisas. Porque o teu mental, ele é muito forte, né. Aí você consegue se auto-sugestionar. E não é isso. Ah, isso acontece com as pessoas. Com todo mundo, né. Você quando pratica uma arte marcial, você tá sujeito. Você tá sujeito a se lesionar, a acontecer essas coisas. Porque você treina. Você treina. Você bate a cabeça no tatame, né. Na hora do queime. É normal, né. É normal. Faz parte, né. Agora, o negócio aqui é ir na minha casa, né. O pessoal fica falando toda hora. Ai, larga o Aikido. Pense lá. Ai, o Aikido. O que ele tá fazendo. Uma hora é seu braço. Uma hora é sua joelho. Uma hora é sua cabeça. Você tem que colocar a cabeça no lugar. Eles ficam falando isso pra mim. Mas não tem nada a ver. Eu vou deixar o Aikido. Faz parte. É o que o meu sensei, esse outro meu sensei, falou. Ele falou, Priscila, faz parte do caminho, né. Faz parte da caminhada. Não faz ser a primeira dificuldade que eu vou ter na caminhada. Eu vou ter outras dificuldades. Eu sempre vou ter dificuldades. Todo mundo vai ter. Não sou só eu. Todo mundo vai ter. Então, eu vou continuar, gente. Eu vou conviver com esse meu cisto, que é um outro colega. É um habitante. É um novo habitante da minha cabeça. Poxa, mas olha, é duro, hein. Eu sou super apegada com o cabelo. Imagina. Ai, olha, eu não gosto nem de pensar. Eu não vou cortar meu cabelo de jeito nenhum. Imagina, só de pensar em ter que cortar meu cabelo, já fiquei assim, desesperada, né. Ai, eu corri e comecei a jogar vinagre de maçã no meu cabelo. Comecei a colocar água quente. Bolsa de água quente para ver se ele diminui de tamanho e nada. Ele continua firme e forte. Ele continua firme e forte só para me derrubar mesmo. Há firme e forte na minha cabeça. É duro, gente. Não é fácil. Depois a gente fala, olha, os nossos maiores inimigos estão dentro da gente e com a gente. Eu não tenho dúvidas disso. Os nossos maiores inimigos estão dentro da gente e com a gente. A gente não pode ter apego. Não pode. As coisas vão aparecendo na vida da gente para a gente desapegar. Foi aparecer bem na minha cabeça e colocando em risco o meu cabelo, que é uma coisa que eu tenho apego. Eu tenho apego, né, com o meu cabelo. Eu sempre tive apego. Então, é isso. Faz parte da vida. É uma lição de vida para mim, né. Então, eu vou ver o que eu vou fazer. Agora eu estou indo para o meu treino. Eu vou... Daqui a pouco eu me visto de samurai. Eu vou esquecer disso. Com esse cisto, né. Com o cabelo, de todo, né. E eu vou treinar, né. Com fé e com força. Eu vou dar tudo que eu posso. Esse é o meu treino para a faixa roxa. Porque eu quero. Eu quero a minha faixa roxa. O merecimento. Eu quero aprender as técnicas da faixa roxa para eu melhorar o meu jiu-basa. O meu jiu-basa fica mais rico. O meu jiu-basa fica mais rico. E por isso que é importante para mim, né. Fazer também. Me preparar para o exame. Para eu melhorar. O meu aceso. Como é que dou. E amanhã, amanhã eu tenho aquela injeção, aquela cirurgia do colágeno no joelho, né. Que eu falei para vocês que eu vou fazer. Amanhã é o dia, né. Amanhã eu vou tomar aquela injeção no joelho de colágeno. Que é aquela... É uma cirurgia. É uma pequena cirurgia. Não é bem uma cirurgia, né. Mas é uma... É um procedimento, né. Que vai ser feito no meu joelho. Que eu já marquei. Aquele joelho que eu estou com problema esquerdo, né. E o ortopedista vai fazer um procedimento. É uma injeção, parece que suíça. Um produto suíço. E ele aplica um colágeno no joelho. É uma injeção. E isso dá uma boa melhorada no joelho. Durante dois dias eu não posso fazer esforço nenhum. Andar muito. Não posso. Eu posso ficar andando dentro de casa. E fazer repouso, mais ou menos. Não posso praticar nenhuma atividade física, nada. Mas aí segunda eu já posso normal, né. Vida normal. Terça-feira eu já venho pro treino, já. Sao. 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 Adiокar. Boca. Ura. Xí. Grava. Música Música Oi gente, diário de uma carreira hoje, voltando do treino de quinta-feira, são as duas e meia, agora são quatro e meia, quatro e vinte, tô voltando pra minha casa, eu consegui uma carona com um amigo meu até metade do caminho, tô cansada né gente, foi um treino muito bom, muito legal, eu gostei como sempre, estou voltando recalchutada do Aikido, como sempre, né, sempre volto me sentindo bem, e interessante né, eu vim voltando agora com um amigo meu de treino, e ele falou uma coisa interessante, né, você vê, a gente sente mais ou menos igual né, os amigos né, eu falei, falei pra ele, eu falei, olha, eu volto sempre me sentindo muito bem do treino, né, quando acabo o treino, eu me sinto tão zen, parece que eu, parece que eu fiz uma limpeza interna né, quando eu perdi no treino, quando eu acabo a aula e quando eu volto pra casa, eu volto uma outra pessoa, eu volto reformulada né, é como se tivesse trocado uma pilha né, é uma coisa impressionante, realmente, eu tô me sentindo muito bem, eu me sinto muito bem quando eu acabo o treino, depois do treino né, aí ele me falou uma coisa interessante que eu me vi, né, nele falando né, ele falou, ué Priscila, eu também, mas tem vezes que eu volto feliz, tem vezes que eu volto triste, né, esse colega meu tava falando pra mim, eu falei, por quê? Ele falou, ué, porque as vezes não dá certo uma coisa no treino, eu fico chateado, né, as vezes dá certo, eu fico feliz, aí eu me vi nele né.